Senhor, muitos entre nós têm passado por momentos difíceis por causa de acusadores malignos que se levantam contra o teu povo Que o Senhor venha socorrer o teu povo nesta hora Que sejam humilhados e desprezados os que procuram tirar a vida de teus filhos Ó Senhor, que eles retrocedam envergonhados Que eles sejam como a palha ao vento quando o anjo do Senhor os expulsar Seja a vereda deles sombria e escorregadia quando o anjo do Senhor os perseguir Aqueles que sem motivo preparam armadilhas contra o teu povo serão surpreendidos e cairão em suas próprias armadilhas Deus, temos motivos de sobra para exultar no Senhor e nos regozijar na salvação que recebemos de ti através de Jesus Quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram Senhor, que a despeito de nossos inimigos possamos ser instrumentos do teu infinito amor Se o desejo mal daqueles que odeiam a ti é nos retribuir fazendo mal contra nós Pelo bem que praticamos, que o Senhor nos permita continuar agindo de forma benigna e amorosa Pois a maior expressão de Cristo em nós é o amor Mas Deus, que o Senhor tenha misericórdia para com os que ainda não te conhecem Usa-nos como teus instrumentos preciosos na vida de todo aquele que vive num erro Distante do Senhor e enganado por esse espírito anticristão que existe no mundo Acorda, desperta, faz-me justiça, Senhor Defende a minha causa, meu Deus e Senhor Oh Senhor, meu Deus, Tu és justo Faz-me justiça para que os meus inimigos não se alegrem à minha custa Não deixes que pensem Ah, era isso que queríamos Nem que digam, acabamos com ele Não, Senhor Nós desejamos que eles enxerguem a verdade e se arrependam Pois caso contrário, o fim deles será terrível Sabemos que para muitos o arrependimento é fruto de muito sofrimento E que para outros jamais haverá arrependimento Senhor, desejamos que os que praticam mal sejam humilhados e frustrados E cubram-se de vergonha e desonra Para que em sua fraqueza eles possam reconhecer que nós, o Teu povo Servimos a um Deus vivo que cuida de nós Que o Senhor seja engrandecido Pois o Senhor tem prazer no bem-estar dos seus servos E que a nossa língua possa proclamar a Tua justiça e o Teu louvor o dia inteiro Aleluia Senhor, Tu conheces todas as coisas Tu conheces, ó Deus, todas as nossas necessidades Tu conheces tudo e sabe exatamente tudo aquilo de que necessitamos Clamamos a Ti pela Tua provisão em nossas vidas E para que as Tuas portas sejam abertas em cada área de nossas vidas Desejamos ter a nossa família abençoada com a presença do Teu Espírito Santo Desejamos que o Senhor haja em nossos relacionamentos Que cada um de nós seja contemplado com as Tuas bênçãos Muitos necessitam de um emprego Muitos precisam ser libertos de vícios devastadores Muitos estão com problemas no casamento Com dificuldades com os filhos Ó Senhor Deus, como é difícil criar filhos, Pai, nos dias de hoje Mas Senhor, que em nome de Jesus O Senhor nos conceda a sabedoria do alto Para que possamos lidar com os nossos filhos Com os problemas de saúde Com problemas emocionais Com problemas de ordem financeira Deus, muitos, exatamente agora Precisam de um verdadeiro milagre Senhor, quantas demandas Somente o Senhor é capaz de não abrir e piscar de olhos Contemplar cada pessoa nessa hora Com aquilo que de fato cada uma delas necessita E é a Ti que clamamos, ó Deus Clamamos a Ti, Senhor Pedimos a Ti também pela nossa nação Para que haja um mover do Teu Espírito Santo Sobre esse Brasil que tanto amamos Ó Deus, que haja um real avivamento entre nós De forma que sejam purificados cada estrutura deste país Que os dirigentes desta nação sejam tocados por Ti Que haja um agir sobrenatural do Senhor Em cada representante do povo Senhor, que a Tua justiça seja feita Que os ímpios corruptos sejam desmascarados E venham a pagar pelos Seus crimes Que os Teus escolhidos Os que se mantêm fiéis a Ti Sejam contemplados pela Tua provisão Oramos a Ti Em nome de Jesus Com perdão de nossos pecados Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Deus é infinitamente misericordioso Meu irmão e minha irmã Amém? Você crê nisso? Que seja assim contigo Ao longo desta semana nós continuaremos orando Em espírito de oração Por todos os pedidos que foram deixados aqui Tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal Então se inscreva agora Não sai deste vídeo Sem antes compartilhar este vídeo com os seus contatos Com os seus grupos de WhatsApp Tá bem? E é claro, como já falei Não esqueça de deixar o seu pedido de oração Tá bem? Faça isso agora se você ainda não fez Que Deus continue te abençoando muito E até o próximo vídeo Com a graça de Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo